Olá, boa noite. Começa agora o resumo do dia com as principais informações que foram destaque nesta sexta-feira, dia 22 de janeiro. Uma criança de mais ou menos dois anos foi atropelada por um veículo na área central de Poços de Caldas ontem à tarde. A criança foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa. Os fisioterapeutas de Poços de Caldas estão passando por uma capacitação para a reabilitação em pacientes pós-COVID-19. Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região realizará na sede da Associação Médica o Circuito de Atualização em Reabilitação Pós-COVID, com o objetivo de capacitar profissionais para o cuidado com pacientes que testaram positivo para a COVID-19 a fim de minimizar e evitar sequelas. Desde ontem, o painel do coronavírus passa a ser atualizado com o número de pessoas já imunizadas na cidade. São 639 até o momento. O painel está no ar desde o início do mês de julho, uma iniciativa da Secretaria de Comunicação em parceria com a Secretaria de Saúde e de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O objetivo é proporcionar ainda mais transparência na divulgação dos dados referentes à pandemia no município. O Sul de Minas registrou um novo recorde de casos diários de COVID-19. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou 1.575 novas contaminações na região e 15 mortes em decorrência da doença. Com os registros, o Sul de Minas possui 74.796 infecções pelo coronavírus, sendo 1.464 óbitos. O resumo do dia termina aqui. Obrigado pela companhia. Ótimo final de semana para você. Boa noite. Segunda gente volta. Tchau, tchau.